O município quer reabilitar o Parque Escolar de Grijó com urgência. Falta de pintura, reparações nos edifícios e umidade nas paredes são as maiores reclamações. Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia, esteve em Grijó e promete agir. São intervenções urgentes porque houve um processo de degradação muito acentuado das escolas, que agora é preciso compensar. Continuamos a ter ainda muitas vias em muito mau estado e que têm que ser reabilitadas para que empresas como esta possam continuar a trabalhar no sítio onde estão. A presidência aberta passou por Grijó. Foram visitadas as escolas de Morraceses, do Loureiro e de Santo António. No final, o grupo de trabalhos esteve na empresa Grijó Tubos. A recuperação da rede viária e a colocação de asfalto são prioridades. Esta é uma empresa dinâmica, exportadora, criadora de emprego, de novo emprego com futuro, mas que está aqui sediada num contexto em que as acessibilidades são inibidoras até nos momentos de chuva, de circulação. No início da próxima semana, a presidência aberta vai passar por Seixezelo, Avintes e Olival.